Boa noite galera, espero que essa noite nos traga muita alegria Simbora, beijo de bola, mãos teclados A pisadinha aqui é diferente Oh dona Maria, me faça um favor Namora sua filha, ela é o meu grande amor Oh dona Maria, me faça um favor Namora sua filha, ela é o meu grande amor A sua filha, ela é o que me convém Maravilhosa, bonita e me faz bem Me perdoe esse traje de maloqueiro, vou casar com sua filha, vou virar homem de bem Ô dona Maria, me faça um favor Namora sua filha, ela é o meu grande amor Ô dona Maria, me faça um favor Namora sua filha, ela é o meu grande amor O nome dela é J.R.B. Estúdio Grazão, Som dos Parilhóis, Jackson Grazões, Martins C.B. e Equipe Futechão Ô dona Maria, me faça um favor Namora sua filha, ela é o meu grande amor Ô dona Maria, me faça um favor Namora sua filha, ela é o meu grande amor A sua filha, ela é o que me convém Maravilhosa, bonita e me faz bem Me perdoe esse traje de maloqueiro, vou casar com sua filha, vou virar homem de bem Ô dona Maria, me faça um favor Ô dona Maria, me faça um favor Namora sua filha, ela é o meu grande amor Ô dona Maria, me faça um favor Namora sua filha, ela é o meu grande amor Ô dona Maria, me faça um favor Ô dona Maria, me faça um favor Ô dona Maria, me faça um favor Namora sua filha, ela é o meu grande amor Tá lá pro paredão aqui Chame as minas Deixe ela vir 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 Menina do papai Vai até o chão Menina do papai E vai descendo o popozão 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 Menina do papai Faz a carinha safada Menina do papai Menina do papai Menina do papai Faz a carinha safada E vai até o chão E vai até o chão E balançando o papai E balançando o popozão Vai até o chão Vai até o chão Vai até o chão E vai descendo o popozão E empina a bundinha E empina a bundinha E mexe a cinturinha E empina sem parar E vem mexendo e vagar Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola no colinho do papai No colinho do papai Vai, vai, rebola sem parar Vai, vai, rebola sem parar Num colinho do papai Vai, vai, rebola sem vara Vai, vai, rebola sem vara Vai, vai, rebola sem vara Num colinho do papai Vai, vai, rebola sem vara Vai, vai, rebola sem vara Vai, vai, rebola sem vara Num colinho do papai Vai, 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 vai Pega a vassoura, pega a vassoura, pega a vassoura, vende assar na pisadinha É que tijão da CD gravando tudo ao vim É show! Pega a vassoura, pega a vassoura, pega a vassoura, vem dançar na pisadinha Pega a vassoura, pega a vassoura, vem dançar na pisadinha Pega a vassoura, pega a vassoura, vem dançar na pisadinha Pega a vassoura, pega a vassoura, pega a vassoura, vem dançar na pisadinha Barre pra direita, barre pra esquerda, vem dessa menina que essa dança é porreta Barriga à direita, barriga à esquerda Vem desse menina que essa dança é porreta A multidão a noite inteira Vamos dançar nesse salão No cangote dessa morena Eu vou descendo até o chão Vai até o chão Em nome de JRD Estúdio Show, show, show JRD Som de Bredão Gravando tudo ao ver Pega a vassoura, pega a vassoura, pega a vassoura Vem dançar na pisadinha Pega a vassoura, pega a vassoura, pega a vassoura Vem dançar na pisadinha Pega a vassoura, pega a vassoura Vem dançar na pisadinha Pega a vassoura, pega a vassoura Vem dançar na pisadinha Barriga à direita, barriga à esquerda Vem desse menina que essa dança é porreta Barriga à direita, barriga à esquerda Vem desse menina que essa dança é porreta A multidão a noite inteira Vamos dançar nesse salão No cangote dessa morena Eu vou descendo até o chão Show, show, show Vai até o chão Vai até o chão Vai até o chão, 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 chão Meu parceiro Marcos Faredão Vem, 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 vem a pisadinha Vem, 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 vem a pisadinha Vem, 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 vem a pisadinha Vem, vem, vem a pisadinha Vem, vem, vem a pisadinha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem a pisadinha O que ela gosta é de pisadinha, todo mundo gosta dessa pisadinha Então vem, vem pra pisadinha O que ela gosta é de pisadinha Todo mundo gosta dessa pisadinha Então vem, vem com a pisadinha Vem, vem, vem com a pisadinha Vem, vem, vem a pisadinha Vem, vem, vem a pisadinha Vem, vem, vem a pisadinha Vem, 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 vem É pisadinha diferente O som dos paredões Fábio no paredão Meu parceiro já vai rir Fabrício no paredão Anderson de Mugachões Vem, vem, vem a pisadinha Vem, vem, vem a pisadinha Todo mundo gosta dessa pisadinha Então vem, vem pra pisadinha Vem, vem, vem na pisadinha Vem, vem, vem na pisadinha O que ela gosta é de pisadinha Todo mundo gosta dessa pisadinha Então vem, viva a pisadinha, vem, vem, venha pisadinha 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 Vem, 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 vem É o charme dela É o charme dela Ela fica me beijando Pra todo mundo olhar Ela fica me abraçando Pra todo mundo olhar Faço tudo que ela pede Pra um dia conquistar Pra sentir a boca dela Na minha boca beija É o charme dela É o charme dela É o charme dela Pense que eu fico com ela É o charme dela É o charme dela Eu charme dela É o charme dela É o charme dela, pense que eu fico com ela É o charme dela, é o charme dela É o charme dela, pense que eu fico com ela Ela fica me beijando, pra todo mundo olhar Ela fica me abraçando, pra uns amigos te olhar Eu faço tudo que ela pede, pra um dia conquistar Pra sentir a boca dela, na minha boca beijar É o charme dela, é o charme dela Pense que eu fico com ela É o charme dela, é o charme dela Pense que eu fico com ela É o charme dela, é o charme dela, é o charme dela, pensa que eu fico com ela É o charme dela, é o charme dela, é o charme dela, pensa que eu fico com ela Meu parceiro Anderson, acendei, é A pisadinha é diferente Meu parceiro é Világio É show, é show, é show Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Os homens estavam olhando Sou rebolado de planta Cobiçando o corpo dela A macharada vai gritar Vamos dançar que mulher Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor A pisadinha é diferente O nome dele é J.R.D. O nome dele é J.R.D. Som Paredão É show, é show, é show Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Os homens estavam olhando Seu rebolado de planta Cobiçando o corpo dela A macharada vai gritar Vamos dançar que mulher Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Abre o paredão que a pancada é segura Esse olhar me fascina Esse seu jeitinho quero bem Esse seu andar desfilando Quer beijar minha boca Eu quero também Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Vem, vem Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Vem, vem, vem Esse seu corpo me domina Seu rebolado me conquista Seu corpão Dedinho na boca fascinante Capricha no seu corpo o violão Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Vem, vem Mexe, vem pra cá Vem, vem, vem Abre o paredão Esse seu olhar me fascina Esse seu jeitinho quero bem Esse seu andar desfilando Quer beijar minha boca Eu quero também Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Vem, vem Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Vem, vem, vem Eu sou o corpo que domina Seu rebolado me conquista Seu corpão Dedinho na boca fascinante Capricha no seu corpo o violão Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Mexe-me pra cá Mexe-me pra cá Mexe-me pra cá A pisadinha é diferente J.R.D. Som, blaredão É um vibor Pega o sabonete Pega o sabonete Pega o sabonete Não deixe cair Pega o sabonete Pega o sabonete Pega o sabonete Não deixe cair Sabonete no pezinho Sabonete no joelhinho Sabonete na coxinha Não deixe cair Sabonete no beijinho Sabonete no peitinho Sabonete no pescocinho Não deixe cair Pega o sabonete Pega o sabonete Pega o sabonete Não deixe cair Pega o sabonete Pega o sabonete Pega o sabonete Não deixe cair Você que está uma bela Pega o sabonete E passe no corpinho dela Tá certo? Vamos nessa? Um, dois, vai! Pega o sabonete Vai! Pega o sabonete Vai! Pega o sabonete Vai! Não deixe cair Pega o sabonete Vai! Vai! Pega o sabonete Vai! Pega o sabonete Não deixe cair Não deixe cair Sabonete no pezinho Sabonete no joelhinho Sabonete na coxinha Não deixe cair Sabonete no beijinho Sabonete no peitinho Sabonete no pescocinho Não deixe cair Pega o sabonete Pega o sabonete Pega o sabonete Pega o sabonete Não deixe cair Pega o sabonete Pega o sabonete, pega o sabonete, não deixe cair Agora é o seguinte, os dois vão pegar o sabonete, tá certo? Cada um vai levar o corpo pro outro, tá certo? Vai, 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 um, dois, três, vai Pega o sabonete, pega o sabonete, pega o sabonete, vai Não deixe cair Já perdeu o som dos paredões, a pisadinha de panete Um abraço especial pro meu parceiro, já é o Soviana Um dos melhores cabeleireiros da região Eu convidei uma morena mulherã, eu convidei uma galega galeguinha Ela mexia, rebolava sem parar, com seu jeito sensual dançando na pisadinha Eu convidei uma morena mulherã, eu convidei uma galega galeguinha Ela mexia, rebolava sem parar, com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha com seu jeito sensual dançando na pisadinha Ela descia, rebolava o seu botão, parecia academia que malhava tremendinha Ela subia, ela descia, ela mexia com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha com seu jeito sensual dançando na pisadinha Outra especial, Pedro Ceres, Flávio Ceres, André Gravações, Equipe na Fá Um abraço bem pro meu parceiro Tiago Ceres É sucesso, eu garantei Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha com seu jeito sensual dançando na pisadinha Ela descia, rebolava o seu botão, parecia academia que malhava tremendinha Ela subia, ela descia, ela mexia com seu jeito sensual Dançando na pisadinha É pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha É pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Eu sou louco por ela Sou badio por ela Sou maluco por ela Ela passa por mim Não quer nem saber Dou a vida por ela Safadinho por ela Tô doidinho por ela Ela nem olha pra mim Não quer nem saber Na minha rua tem uma festinha Na minha rua vai ter um festão Vou fazer tudo pra encontrar ela Pra dançar pisadinha no paredão Na minha rua tem uma festinha Na minha rua vai ter um festão Vou fazer tudo pra encontrar ela Pra dançar pisadinha no paredão Na pisadinha, dinha, 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 dinha Na pisadinha, dinha, 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 dinha Na pisadinha, dinha, 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 dinha Vou encontrar ela no paredão Na pisadinha, minha, 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 minha Vou encontrar ela no paredo Eu sou louco por ela, sou vardinho por ela, sou maluco por ela, ela passa por mim e não quer nem saber Dou a vida por ela, safadinho por ela, tô doidinho por ela, ela nem olha pra mim e não quer nem ver Na minha rua tem uma festinha, na minha rua vai ter um festão Vou fazer tudo pra encontrar ela pra dançar pisadinha no paredão Na minha rua tem uma festinha, na minha rua vai ter um festão Vou fazer tudo pra encontrar ela pra dançar pisadinha no paredão Na pisadinha, minha, 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 minha Vou encontrar ela no paredão Na pisadinha, minha, 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 minha Vou encontrar ela no paredão Na pisadinha, minha, 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 minha Na pisadinha, minha, 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 minha Vou encontrar ela no paredão JRD, o som dos baredões A pisadinha é diferente Pensando bem você foi a escolha que deu certo Pensando bem você é a rosa do jardim que veio pra mim Você atravessou o oceano sem saber nada Atravessou o país inteiro e veio me beijar Atravessou o oceano sem saber nada Atravessou o país inteiro e veio me beijar A felicidade domina o meu coração Eu tenho uma dona e sou um dono e sei amar Feridas não existem, tem o prazer de ser eu Nós dois se encontrou, foi um plano de Deus Ferida não existe, tem o prazer de ser eu Nós dois se encontrou, foi um plano de Deus Anderson Cd, esse é moral Pensando bem você foi a escolha que deu certo Pensando bem você é a rosa do jardim que veio pra mim Você atravessou o oceano sem saber nada Atravessou o oceano sem saber nada Atravessou o 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 o o o oceano sem saber nada Seu, nós dois se encontrou, foi um plano de Deus Ferida não existe, tem um prazer de ser Nós dois se encontrou, foi um plano de Deus Ferida não existe, tem um prazer de ser Nós dois se encontrou, foi um plano de Deus Ferida não existe, tem um prazer de ser Nós dois se encontrou, foi um plano de Deus Vai! Eita, vida boa! Obras especial para os parceiros, Ângelo, Chiquinho, Diego, Moral Eu não quero mais você, eu não quero mais você Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu tô sofrendo por ela, eu tô louco no mundo A vida não faz sentido de colocar outra em seu lugar Eu tomo prejuízo, eu tô quebrado Eu só tenho vantagem de estar bebendo aqui no bar Eu não quero mais você, eu não quero mais você Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu não quero mais você, eu não quero mais você Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu tô sofrendo por ela, eu tô louco no mundo A vida não faz sentido de colocar outra em seu lugar Eu tomo prejuízo, eu tô quebrado Eu só tenho vantagem de estar bebendo aqui no bar Eu não quero mais você, eu não quero mais você Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu não quero mais você, eu não quero mais você Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu não quero mais você, porque você me traiu Tchau, tchau